O nosso tema hoje é sério e a gente vai falar sobre violência contra a mulher, só que a gente vai falar das coisas sérias e tristes, mas a gente também vai falar talvez com uma ponta de esperança para a gente entender o que nós podemos fazer como sociedade, como cidadãs e cidadãos, para que isso não seja um problema tão grande daqui para frente. O observatório chega a um projeto da Unisanta, multidisciplinar, que mapeia, amplia o debate e informa as pessoas sobre a violência contra a mulher, né meninas? Contem para mim o que é um observatório, o que faz um observatório? A gente observa. É verdade. Bom, a gente, observando inclusive, a gente percebeu a violência muito latente entre as nossas alunas, que trouxeram relatos assim, inesperados, no meio de uma aula, fizeram mesmo uma confissão de que sofriam. E a gente começou, então, a se incomodar muito com isso, como é que a gente vai ser, enquanto professores, eu e a Nara, né, passivos diante de uma demanda dessa que chega e a gente tem que fazer alguma coisa. E são mulheres muito jovens, né? Muito jovens. Então, quando você para para pensar assim, são meninas jovens... Mas a violência... Que já se encontram nessa situação, né? A violência, ela ronda a mulher desde o momento do nascimento. Eu acho que a nossa vida é marcada por processos de violência. Acho que desde que a gente nasce, a gente é muito vulnerável, né? E foi a partir desse relato, quando a gente decidiu, então, ampliar esse debate dentro da universidade e fora, é que a gente começou a analisar mais de perto a questão da violência, né? Porque no primeiro momento você enxerga a mulher que apanha, a mulher que sofre feminicídio, a mulher que está na página policial do jornal, né? Que eu não sei se é esse o melhor lugar para estar diante desse contexto. E a gente passou a prestar atenção nessas violências todas, tão cotidianas, que a gente não percebe e que vão lá na frente desencadear esses processos mais drásticos, né? Exatamente. E quais são essas violências? Porque essa era a minha próxima pergunta, né? A gente está acostumada a pensar na violência física e na agressão também agora psicológica, né? Na tortura psicológica e tudo mais. Mas existe uma série de outras violências cotidianas que a gente sofre apenas por causa do nosso gênero. E quais são elas? É, eu acho assim, obrigada pelo convite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está aí, obrigada Flávia, é um prazer estar aqui sempre falar. Eu acho que são várias, né, Raquel? A gente, quando elas me chamaram, né, porque a Raquel e a Nara que tiveram essa ideia e falaram Márcia, vem com a gente. Aí, lógico, eu já topei, achei o máximo e eu vivo sempre que eu posso, eu agradeço a elas por isso, por estar junto. E a gente descobriu várias, né? E até coisas que são, que as mulheres não se dão conta, né? As jovens falam, mas isso é violência? Isso que falam para mim é violência? Violência não é só bater, não é só sangrar, né? E a gente até estava discutindo isso outros dias, né? Que as pessoas precisam entender que existem violências que, não que uma doa mais que a outra, né? Todas têm o seu, cada uma tem a sua dor e todas são importantes, mas tem aquelas que você não percebe, né? Que não te deixam marca nenhuma e que te corroem a alma de maneiras extremamente fortes, né? Então, conversar sobre isso, né? Fazer com que elas entendam, perceber que, às vezes, uma censura de não deixar trabalhar, de não deixar fazer alguma coisa, né? Uma violência financeira, por exemplo, que é quando o seu parceiro, ou quando alguém da sua família não te dá dinheiro, não te permite, ou então tira o seu dinheiro, né? Essa é tipificada, né? A violência patrimonial, né? Na Lei Maria da Penha, essa ela está prevista. Agora, tem as mais invisíveis, que são as violências sociais. As violências no trabalho, que você, a todo momento, é cerceado, você não tem possibilidade. Tudo isso a gente tem que enxergar como parte de um processo. Pois é. Na faculdade, né? Que a gente fala muito, explicar, e é difícil, né? Porque nós estamos dentro de uma faculdade, né? E entender que é preciso falar na universidade, em sala de aula, não é necessário só a faculdade, que existe também a violência ali de, né? Me fugiu agora o termo correto, de você diminuir um aluno, de o aluno se sentir obrigado a fazer alguma coisa, né? Então, essa pressão psicológica existe também. Nós descobrimos que existe muito, né? Em sala de aula, de professor, de funcionários. É assédio. Com assédio, assédio moral, assédio de todos os tipos. Tanto de professor com aluno, como de professor, de superiores com os professores. E são coisas que as pessoas não entendiam, né? E o assédio, ele pressupõe também uma relação de poder, né? Com certeza. Com certeza. Como é que funciona isso? Essa questão da violência com o poder, da violência contra a mulher relacionada ao poder. Eu acho que toda violência relacionada ao poder, né? É sempre um campo de força aí, alguém querendo se sobrepor ao outro. Eu acho que é uma relação de imposição acima de tudo, né? Eu acho que todo o processo de violência desencadeia dessa forma, né? E da mulher, historicamente, né? A gente vem, se a gente fizer uma reflexão aí, desde que se entende uma noção, desde que se tem uma noção de propriedade, a mulher foi incorporada a essa noção de propriedade, né? Ela passa a ser, foi propriedade do marido, do pai, e ela passa a ser a propriedade do homem, de alguma forma. Ela passa a ser a propriedade da sociedade, né? Da sociedade. Porque em alguns momentos a gente é vista apenas como aquela que gesta, que gera, que traz novas vidas, né? Que acaba sendo aquela que leva, perpetua, né? E isso tem que ser super comum, super aceitável. Você não pode reclamar, né? Porque você nasceu pra isso, né? Na cabeça de muitos, né? Se você não quer ser mãe, você é criticada, né? Criticado por tudo. Se quer porque quer, se não quer porque não quer, se trabalha porque trabalha, enfim, desde sempre, né? É, existe aquele ditado, né? O errado é ser mulher, né? É, eu acho que você. A Nara, a nossa parceira aqui, né? Ela tem uma frase que a gente sempre, pode a gente fala, né? Vamos falar pra, ela tá sempre com a gente. Que a gente abre qualquer conversa com essa frase, inclusive. A gente sempre fala, assim, desde que ela falou, a gente, nossa, é perfeito, assim. Que toda mulher já sofreu algum tipo de violência. Toda. Aquela que diz que não é porque tava distraída. É triste, né? Mas é bem verdade. Porque, aliás, eu acho que essa é a maior missão do observatório. Como essas ideias não eram conversadas, você passa a não admitir, não perceber. As coisas que não tem nome, né? Até pouco tempo atrás, um homicídio, uma mulher que era morta dentro de casa, era um homicídio qualquer. Agora isso é qualificado. Tem nome. Chama feminicídio. Feminicídio. Não havia essa expressão, não com esse teor. Agora tá tipificado. É lei. Então, a gente precisa nomear as coisas e discutir as coisas pra dar essa percepção, né? Sim. E as mulheres entenderem também que, porque muitas, né? São poucas. A gente vê muito isso. As que chegam nas nossas reuniões e não entendem ainda que algumas pequenas coisas são violência, né? Tchau. 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 Tchau.